Nos protege nas nossas aldeias e os ancestrais nossos também protegem vocês aqui na cidade essa é uma verdade e isso eu me provo e você sabe disso então assim essa marcha do nosso coletivo cacica é uma marcha de estar unido, estar somando com as várias vertentes de movimentos sociais não vá pensar que aqui o coletivo indígena que vamos alcançar sim a nossa vitória vai só olhar para os povos que estão lá nas matas não o nosso coletivo vem aqui prazer pra vocês e assumir um compromisso uma aliança verdadeira que nós vamos sim cuidar de todo o estado de Pernambuco cuidar de todos os movimentos que assim gritam e resistem a cada dia que amanhece vamos sim pedir a ajuda de vocês para vocês levarem o ecoar das nossas vozes o ecoar dos nossos gritos não grito mais de desespero não grito mais de fraqueza não grito mais de socorro não até porque se nós estivéssemos ainda gritando por socorro nós não estávamos aqui olhando o olho no olho e dizendo que aqui independente é minha irmã de ter esse público reduzido que pra mim é um público enorme porque vocês é quem são responsáveis para levar as nossas vozes e o meu discurso verdadeiro é esse não mais pessoas ou parlamentares que eu não vou citar nomes levar as nossas vozes quem tem que levar as nossas vozes para os lugares e os espaços de direito e decisões é nós mesmos nós é que temos nós é que temos essa propriedade de fazer uma defesa dos nossos irmãos que estão aqui dos nossos irmãos de sangue indígena que eu nem coloco o contexto urbano nem coloco não é o nosso irmão indígena até porque aqui nós estamos pisando num solo indígena num solo dos nossos ancestrais nós mesmos é que temos que levar as nossas vozes porque nós temos propriedade para isso é diferente apresentar um projeto de vocês de nosso só por apresentar sendo eu sendo você sendo vocês nós vamos apresentar um projeto com propriedade de vivência de conhecimento eu sou agricultor sou filho de agricultor eu sou índio isso eu tenho o maior orgulho e nós deixemos nossos arco e flecha lá na aldeia encostado não que joguemos fora tá só encostado as nossas gorduras também estão lá encostadas por quê? porque a gente viemos aqui hoje pra lutar pau a pau com essa sociedade que acha que nós não podemos governar esse nosso estado claro nós sim buscamos as armas deles que foi a caneta que foi o conhecimento que foi as universidades que foi nós se politizar também quanto defesa pra não mais nós querer vir com a bordona elas estão guardadas pra si ou precisam nós usar mas hoje nós estamos usando as mesmas armas que eles usaram há muito tempo pra nos massacrar e isso não vai acontecer mais meus irmãos então o coletivo indígena é um coletivo que vem das aldeias é um coletivo que tá saindo das matas gritando pra dizer que nós vamos ocupar cada espaçozinho dessa sociedade que é nosso por direito não tem medo de dizer pra vocês não se preocupem porque nós nunca tombamos e nós nunca vamos se corromper dentro dessa sociedade digo pra vocês meus irmãos podem acreditar e confiar que esses momentos como esse que estão os verdadeiros representantes da nossa sociedade é vocês que tem que ouvir essas mensagens nós ouvir as mensagens de vocês nós somos um povo nós somos uma nação sem indiferença nenhuma então eu quanto Cacique Marcelo posso dizer que estou aqui sem medo estou aqui sem medo de opressão nenhuma dessa sociedade que se é contra aos povos indígenas é contra os povos de resistência meu irmão Maraca digo pra você que estou muito feliz de estar aqui fazendo esse chamado pra nossos irmãos e dizer se dessas 49 cadeiras que estão aí que muito tempo foi ocupado por pessoas que não nos representaram e nem nunca vão nos representar ela vai ser ocupada pelos verdadeiros legítimos herdeiros desse Brasil e desse Estado vocês botem uma coisa na cabeça que nós temos mais de 12 povos indígenas do Estado de Pernambuco a história irmão que colocam que está lá no livro realmente nós não temos ela como verídica a verdadeira história é essa que nós estamos aqui contando com propriedade pra contar é essa verdadeira história que nós estamos aqui expressando pra vocês que dentro do Estado de Pernambuco infelizmente uma grande sociedade uma grande sociedade do Estado de Pernambuco que desconhece que nós temos o povo Pancararu que nós temos o povo Funiô que nós temos o povo Aticum Cambiwá Chucuru Truca Capinauá Cariri Xocó e outros e outros e aí quem vai ter que fazer essa verdadeira retomada de direitos e de conhecimento vai ter que ser nós nós é que temos essa propriedade de fazer isso irmão e meus irmãos nós vamos escrever a nossa nossa própria história como nós sempre viemos escrevendo e isso ninguém vai manchar e ninguém vai tirar cada sociedade cada irmão cada apoiador que estão aqui apoiando o coletivo indígena vou dizer pra vocês não vou decepcionar nenhum de vocês até porque essa história vai ser construída não só pelo Cacique Marcelo a nossa demanda vai ser construída com carinho com cada um de vocês a nossa história vai ser construída ouvindo cada um de vocês como nós sempre fizemos e digo pra vocês que eu não vou brincar quem conhece a nossa nossa ancestralidade nunca vai brincar eu venho uma missão uma missão dada pelos meus encantados que é o que me sustenta é o que me faz viver a cada dia é o que me faz eu acreditar que vou defender o meu povo a cada dia que se amanhecer nossos ancestrais o nosso encantado é o que nos protege e nós estamos diferenciados por isso porque nós jamais vamos corromper os nossos ancestrais o coletivo indígena ele vem pra sim ocupar os espaços que são de direito dos nossos povos o coletivo indígena não só vai representar uma classe ela vai representar todas as classes que assim gritar a minha mensagem é essa vamos ecoar as nossas vozes vamos sim dar os nossos gritos não como vai ser um grito de amanhã dos excluídos o nosso grito é de incluído nessa sociedade o nosso grito é que nós nunca vamos ser excluídos porque nós não conseguiram não conseguiram nos excluir cacicas não conseguiram nos massacrar cada sangue derramado cada índio que foi assassinado o sangue deles foi pro nosso solo e nasceu vários guerreiros cada negro que foi assassinado o sangue dele desceu pra mãe terra e brotou outros novos guerreiros que estão aqui então vocês não se preocupem digo pra vocês vamos sim fazer uma nova história nessa sociedade de Pernambuco digo pra vocês que estou muito feliz ao lado de cada um de vocês e mais vou marchar ao lado de vocês independente desse momento de um projeto que é dos povos a via política vem lá na frente eu trago o projeto dos povos depois nós vamos usar a ferramenta que é a via do que é necessário nesse nosso estado então essas são as minhas mensagens quero dizer pra vocês cada um de vocês me representam cada mulher cada lutador do movimento negro cada militante que está aqui cada irmão venham com uma missão dos meus encantados pra que nós ocorra o que é nosso povo direto e diga o povo que avança meus irmãos avançaremos diga o povo que avança meus irmãos avançaremos temos aqui a presença do candidato a deputado federal pela rede de sustentabilidade deputado Tuno Gadelha deputado Tuno Gadelha por gentileza vamos lá deputado o povo quer lhe ouvir o Bertinho quer falar eu vim agora espera aí espera um pouquinho vai ter o Bertinho tudo bem lembra de mim o rapaz lembra alançado estou com eles que bom e os poetas